O de post, cara... Deixou um pro Bruno lá, vai lá, Bruno. Quicou o Bruno? Não, foi sem querer, tava fechando a sala. Quicou o Bruno, quicou o Bruno, daí me quica, tá ligado? E você foda-se. É, isso é uma piada bem engraçada e legal, porque o Bruno é chato, tá? O Bruno, ele tá me chamando de chato, eu vou deixar assim, velho? Não, eu acho que a gente tem que quebrar ele, Bruno, vamos lá quebrar ele. Não vai fechar. Não vai fechar. Ah, tu desativou? Down. Não, olha, eu vou tentar fazer um bugar em cima dos bagulho ali. Beleza. Tá, mas é... é x1, x2? Ok. Sim, é x1. Não. Ah, é de faca, meu? Que snoob, vocês são? Oi? Saiu, não me mata, hein, Jock, saiu. Eu quero fazer um bagulho aqui. Tá, tá, peraí. Não sai, eu quero fazer um bagulho aqui. Sai, Bruno! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ele escopta, ah, uh! Tem o Bruno aqui atrás. Não, não vale com o bazooka. Oi! Olha lá, tá atrás. Eu tô indo pra bomba. Opa, Igor! Ah, não! Toma, Igor! Toma, Igor! Palhaço! Aê, Bruno! Toma, Igor! Toma, Igor! Toma, Igor! Oh, yeah! Olé! Nossa! A negativa. Headshot! Tirou um HP Monster. Tirou um de HP, velho, com a bazooka. Olha, nega, né, que vocês estão em... Sub-Store, hein? Tô feimando um parado atrás do Bruno, velho. Eu não consegui não fazer nada, eu fiquei rindo. E o Igor se tecou ali, né, velho? Uhum. Fire in the hole! Sai dele igual, Dr. Bruno, porra! Da onde? Eu achei que ele não tá lá. Nossa! Caralho, que cagado! Caralho, que cagado, velho, que cagado, que cagado, que cagado, que cagado, que cagado. Nossa! Eu não morri pra bazooka de novo, velho! Eu perdi zero de HP na bazooka, velho! Ai, não! Eu perdi zero de HP na bazooka, velho! E o f*** teleportou lá pra puta que pariu, depois teleportou pra trás de mim, não morreu! O Bruno jogou a bazooka no meu pé e eu pulei, velho! E bugou a bazooka, sei lá, mano! É, por ali mesmo! Puta merda! Ô, quem mora aqui no batingão, tá vendo que tem um helicóptero passando com um cara dentro ali, ó? LÁ NO CÉU, OLHO DO C***! Nossa! Ainda bem que a bazooka não é um tiro, velho! Deu já! Perdeu! Esse é o tal do mula! Que erro! Vi isso não! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Eu devolvi a bazooka de antes, mano! Oh, mas antes foi muito lindo, velho. Sim, Jaxon. Foi muito lindo naquela partida. Por isso eu fiquei ali, velho. Pô, Jaxon... Você tava com uma bazuca na mão, velho? Puta que pariu, Jaxon! Que clove e flor do Jaxon, meu irmão. Eu ia morrer juntos, se eu desculpe. Sabe alguém que tá na frente do outro, velho? Vai perder. Nossa, deu realmente... Olé! Não! Olé! Foi duas facadas! Não, não, não. Pera, eu posso apelar pra Moki? Doeira. Não vai. Onde é que ele... planta... Porra, chato! A bazuca não se dá dano, só quando tu é burro e atira no teu pé. Ok, vamos. Que bugou um. Caralho, mano. Eu olhei pro lado ali assim, aí eu vi o Bruno e não vi no meu chefe. Que escorra! Caralho! Caralho! O coração parou, velho. Nossa, bomba no pé, velho! Cinco de vida! Ô, Jaxon, eu vou plantar. O Jaxon tá de festa que nice, que isso! Tem uma bazucaria, Jaxon. A bomba já foi plantada. Oh, sim! A bomba já foi plantada. A bomba já foi plantada. Oh, sim! A bomba já foi plantada. Nice shot! Boa, Bruno! Obrigado, Ida. Ok, vamos. Vê se não moro com ela lá. Vou morrer com ela na mão, não se preocupe. Como, velho? Ah, eu não sei. Valeu por me morrer com ela na mão, velho. Ah, velho. Tava 20 mil metros longe, cara. Vai tomar no cu, Ida. Ah! Boné! Ô, galera. Na próxima vez que vocês vão no vermelho aí, só não fica plantando todas rodadas, tá? Mano, nós não plantemos todas rodadas. Então, nós não, mas eles também vão plantar. Nossa, Jaxon! Vai na faquinha! Na granada! Eu falei que o Jaxon tá de festa que nice, hein? Nossa senhora, velho! Ô, mano, não vale usar C5, na moral, velho. Sem C5.